A situação do zagueiro Raul Gustavo continua a mesma, a intenção do Cruzeiro é ter o jogador, mas o negócio ainda não foi sacramentado. O atleta segue a rotina de treinos no Corinthians, fazendo as atividades, mas ainda não dá para dizer que esse empréstimo está acertado com o clube paulista. Então, o Cruzeiro quer ter o jogador com esse empréstimo até o fim da temporada. O Ronaldo também foi um trunfo nessa negociação, explicando para a diretoria do Corinthians que é importante o jogador estar na vitrine, que é o Cruzeiro. O Paulo André também participou disso, eu digo o Ronaldo porque estava no Catar junto também com a diretoria, com ex-diretores do Corinthians, mas que tem ainda uma grande influência hoje na presidência do time paulista e o negócio ainda não foi resolvido. Eu prometi, Romano, sobre o jogador de meio campo, o Cristian, eu conversei com uma pessoa mais cedo hoje e falou assim, Pansieri, se o acordo não foi firmado até agora, me causa uma estranheza, me causa uma estranheza não ter resolvido essa questão da contratação do Cristian. E aí, Xará, tem uma pedra no caminho aí para atrapalhar a negociação com o Cruzeiro. Além do Fluminense, que já tinha demonstrado interesse do jogador, o Bahia. O Bahia também quer contar com o Cristian, Romano. Aí já é grana, né? É grana. A gente sabe que o Atlético Paranaense gosta de vender, né, Alexandre? E aí chegou grana, a situação fica meio complicada, né? Sem dúvida. E é interessante, né, Romano, o Bahia também num modelo de SAF, mas um modelo diferente do que o Ronaldo prega no Cruzeiro, embora esteja fazendo alguns investimentos, e o Wesley o maior deles, né, mas de toda forma, o Cruzeiro não foi ao mercado como o Botafogo foi no início da SAF, como o Vasco está indo, como o Bahia está indo. É um modelo de SAF diferente, tentando criar uma situação em que o clube possa se erguer com as próprias pernas. Então, com certeza, nesse momento, o Bahia tem uma condição financeira de investimento maior que o do Cruzeiro, até porque eu vejo que a grande aposta foi mesmo colocar dinheiro no ESDA, embora pareça até que tem parceiro, né, nessa situação, né? Eu já ouvi dizer que pode ter parceiro, mas a informação que a gente tem é que o Cruzeiro está conseguindo levantar essa grana, realmente, talvez com alguma parceria, mas aí é algo que ainda não está certo, até porque o Cruzeiro não confirma, né, Simões, não fala nada, né? É aquela política do silêncio absoluto para que possa ir tocando as negociações, para que possa resolver as negociações, mas o importante é que o Cruzeiro tem essa grana estimada em 10 milhões de reais já levantada para ter o Wesley. O Wesley que já chegou a Belo Horizonte, deve ser o próximo, viu, Romano? Já foram seis anunciados, deve ser o próximo a ser anunciado, foi até bom o Simões lembrar desse jogador, porque o Cruzeiro já anunciou o Neres, já anunciou o Matheus Vital, o Igor Formiga, o Ramiro, o Alisson e o Nicão, falta o Wesley. O William, eu não sei se o Cruzeiro vai fazer um anúncio formal da situação, até porque a gente falou desse contrato de produtividade com o atleta. Mas só para completar a questão envolvendo o Christian, é um jogador que também despertou interesse de outros atletas, e o interessante para o Atlético Pranaense, por isso que a gente precisa entender essa negociação. Se o Fluminense chegar com uma proposta de compra, aí não tem como, ou o próprio Bahia, aí não tem como. Eu acho que o Fluminense faria um empréstimo, tentativa de empréstimo como o Cruzeiro. Agora, se o Bahia, que é o Bahia City, chegar forte para levar o jogador numa contratação, numa atacada só, aí fica realmente complicado de disputar esse atleta. Também quem cuida do jogador está incomunicável, a gente está conseguindo essas informações de outras maneiras, mas o Cruzeiro está bem pessimista em relação ao Christian, a chegada desse jogador para o meio campo, e seria mais um para compor esse setor, que tem o Ramiro, que tem, ontem a gente falava muito do Alisson, e que contou com o Neto Moura sendo contratado do Mirassol, ainda com o decorrer do Campeonato Brasileiro da Série B em andamento, e aí esse jogador está firme e forte para a próxima temporada. Lembrando também, viu, Chará, que o Neto Moura estava em fim de uma recuperação, de uma entorce que ele teve no tornozelo, por isso não foi utilizado naquela reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, mas a informação é essa, né? O jogador está bem, já fazendo a pré-temporada normalmente com os demais companheiros, para que possa estar pronto e à disposição do treinador Celeste. Em relação ao Breno Teixeira, informação que trouxemos ontem aqui, jogador do Sub-20, ainda continua na mesma. Há uma possibilidade do jogador realmente ser emprestado para o Vaiado ali, mas ainda não teve, por exemplo, troca de documento, nada do tipo. Isso pode acontecer para que o atleta ganhe até experiência nessa holding do Cruzeiro, que é o Vaiado ali, mas o jogador segue a rotina com o time Sub-20. Música 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 Música